O que o senhor tem a falar sobre a operação da PF em Roraima? Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho. É importante a pergunta dele aqui. O que eu tenho a falar sobre a operação da Polícia Federal em Roraima ontem? Parte da imprensa me acusando de o cara ser meu amigo, eu coloquei como vice-líder, em consequência eu sou, e que eu não combate a corrupção. Deixa eu ver, cara, essa operação da PF de ontem, com metade das operações, ação em conjunto com a CGU, Controladoria Geral da União, cujo ministro é o capitão Wagner Rosário. Essa operação ontem foi desencadeada conjuntamente. CGU, Polícia Federal. Ou seja, nós estamos combatendo a corrupção. Não interessa quem seja a pessoa suspeita. E mais ainda, o que a CGU faz? Ela fica analisando contratos, fica vendo se o entregue está de acordo com o firmado encontrado. Pega denúncias também e passa para a Polícia Federal. Assim como a PF, muitas operações pedem o apoio da CGU para aprofundar as investigações. Então, essa investigação de ontem é um exemplo típico do meu governo, que não tem corrupção no meu governo, não tem corrupção, e combate a corrupção, seja de quem for. Vocês estão quase há dois anos sem ouvir falar em corrupção no meu governo. O meu governo são os ministros e estatais e bancos oficiais. Esse é o meu governo. Alguns acham que toda corrupção tem a ver com o governo. Não. Nós destinamos aí dezenas de bilhões de reais para estados e municípios. Tem as emendas parlamentares também. E de vez em quando, ou não é muito raro, a pessoa faz uma malversação desses recursos. Agora, a CGU está de olho, a nossa Polícia Federal está de olho e tomamos decisões. Lamento os desvios de recursos. Seria bom que não houvesse, porque afinal de contas, quando você desvia recursos à saúde, inocentes morrem. Então, a operação de ontem é fator de orgulho para o meu governo, para o meu ministro Wagner Rosales e para a minha Polícia Federal. E não é isso que a imprensa está falando agora, que eu tenho a ver com essa corrupção ou dizendo que no meu governo tem corrupção. Se um vereador faz algo de errado, eu não tenho nada a ver com isso. Ou melhor, eu tenho a ver para ir para cima dele, com a Polícia Federal, se for o caso, com o apoio da CGU. É isso que nós fazemos. Então, esse caso aí é mais uma mentira da imprensa que quer desqualificar meu governo a todo tempo. Isso chama-se crise de abstinência. Acabou os bilhões de reais para a propaganda oficial do governo. Isso aí, tá certo. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.